Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que acabou de sair, eu estou gravando na quarta-feira à noite. Exclusivo, americanas têm só 800 milhões no caixa, RJ é iminente. Olha, eu falei sobre esse caso no detalhe na sexta-feira, voltei a falar desse caso na segunda-feira e tentei não falar dele aí essa semana, mas é impossível não voltar ao tema, porque diversas notícias saíram de segunda-feira para cá e todas negativas para lojas americanas. Vamos entender o que aconteceu nesses últimos dias e como que americanas têm 800 milhões de caixa só, dado que o Real na quinta-feira passada tinha afirmado que a empresa tinha 7,8 bilhões de reais de caixa. Vamos entender como que esse número caiu tanto. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que no dia 23 de janeiro, ou seja, segunda-feira que vem, a gente dá início à primeira turma de 2023 do Strategy and Finance Program, nosso curso completo de tomada de decisões estratégicas, alicerciado em Finanças Corporativas e Valuation e Estratégia Empresarial. Então, se você é um tomador de decisões estratégicas dentro da sua empresa ou você faz análise para a tomada de decisões, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da primeira turma de 2023, um curso muito rápido, dois meses de curso, 100% comigo. Vejo vocês na segunda-feira. Bora! Vamos lá, pessoal. Bom, deixa eu atualizar aqui um pouco do que aconteceu de segunda-feira para cá. Se você não viu esses BTC News, volte lá no playlist e veja porque é bem interessante. Bom, a gente tinha visto que a situação estava bem difícil ali para as lojas americanas e as agências de rating estavam começando a diminuir a nota de crédito da empresa. Eu mostrei para vocês que a Standard & Poor's baixou de BB para CC, e eu expliquei para vocês na segunda-feira o que isso significa. E a FIT foi mais rigorosa, ela passou de BB para C, não, desculpa, a Standard & Poor's passou de BB para B, e a FIT passou de BB para C. Beleza, e a FIT tinha sido muito mais rigorosa nesse rebaixamento. O que aconteceu? Faltou a última agência, a Moods. E a Moods, geralmente, ela é a mais rigorosa na nota de crédito das empresas. E aí saiu essa notícia aqui no dia 16 do 1. Moods corta a nota de crédito da americana de BA2 para CAA3 e coloca sob observação negativa. O que isso significa? Observação negativa é que ela pode rebaixar essa nota de crédito nos próximos dias. Basicamente é isso, tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco o que isso significa o CAA3, tá? Beleza. O que aconteceu? A Standard & Poor's viu que ela tinha sido muito leve no rebaixamento, e aí ela já tinha colocado uma perspectiva negativa e já atualizou esse rate para baixo. Então, no dia 16 também, Standard & Poor's corta a nota de crédito da americanas e retira a rating de recuperação de dívida. Então, ela baixou de B para D. Vou mostrar para vocês o que quer dizer D. E aí a FIT, na onda, no dia 17 do 1%, se todo mundo está baixando, vou baixar também. FIT corta a nota de crédito da americanas para risco próximo à inadimplência. Perfeito. E aí, o que ela fez? Ela rebaixou de CC, que ela tinha feito na segunda-feira, para C. Na verdade, ela tinha feito antes, mas eu falei no BTC News da segunda-feira. Perfeito. Vamos voltar à nossa tabelinha para entender o que aconteceu? Então, vamos começar com a Moods. Então, a Moods chegou aqui e fez o rebaixamento para CAA3, para quem está vendo no YouTube. Então, é o último rating aqui do Very High Credit Risk. Então, se perder mais um, já entra em Near Default with Possibility of Recovery. Beleza. Então, já jogou lá no chão a nota de crédito da americanas. Como eu mostrei para vocês, a Standard & Poor's estava em B. Legal. O que ela fez? Ela puxou de B para D. D é Default. O que é isso? Default. Não vai pagar. Então, a minha avaliação é que ele não vai pagar as dívidas. Perfeito. Vai entrar em recuperação judicial, vai ter um haircut e não vai pagar dívida. Beleza. E se pagar, vai pagar só um pouquinho. Perfeito. Então, a Standard & Poor's agora já foi para o último grau. Beleza. Daqui não passa. E a FIT, ela estava em CC. CC é o primeiro nível do Near Default with Possibility of Recovery. Beleza. E ela fez mais um rebaixamento. Ela já está no último aqui. Eminente para entrar aqui no grau de Default. Também, a FIT aqui está próximo de achar que a americanas não vai pagar. absolutamente nada do que ela deve. Beleza. Entenderam o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? O risco de falência está iminente. E aí, é uma coisa interessante que, nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation, que no Strategy Finance a gente vai discutir, eu ensino um fenômeno em finanças que chama risco de falência. O que é risco de falência? Risco de falência é um fenômeno empírico que acontece quando a empresa está na iminência de entrar em falência. Qual que é esse fenômeno? Os quatro principais stakeholders da empresa começam a tomar ações contra a companhia. E aí, uma vez que o risco de falência começa a aumentar, a chance de quebrar começa a ficar cada vez mais alta, de forma exponencial, aliás. Então, se você quiser entender um pouco de risco de falência, faça o Strategy Finance. Beleza. Quem são os quatro principais stakeholders de uma companhia? Cliente, fornecedor, os credores, os bancos, o mercado financeiro e os acionistas. Essas são as quatro principais entidades aqui que compõem os quatro principais stakeholders de uma companhia. Vamos começar com esses dois últimos aqui. Como a gente já está vendo desde a semana passada, os bancos já não querem mais emprestar dinheiro, inclusive estão querendo pegar o que já emprestaram antecipado. Essa é a primeira coisa. Então, o banco já não vai mais emprestar dinheiro ali para americanos. Beleza. Então, já perdeu uma fonte de recursos aqui. Os sócios, eles também não estão querendo mais colocar dinheiro. Vocês viram, o trio lá, o Jorge Paulo Leman e os outros dois sócios, falaram que querem injetar só 6 bilhões, mas precisa de muito mais. E não querem colocar mais dinheiro do que 6 bilhões. Então, nem eles estão querendo mais colocar dinheiro. E outra, fazer emissão de novas ações, lojas americanas, quem que vai ser o louco que vai entrar nesse follow-on? Então, mercado financeiro, acionistas, fechado também. Então, essas duas linhas de recurso aqui possíveis na empresa já não existem mais. Perfeito. Agora, vamos para os dois principais, que são clientes e fornecedores. Clientes e fornecedores também tomam ações contra a companhia quando ela está achando que a empresa vai quebrar? Sim. Vamos pegar essa notícia aqui do valor econômico. Americanas já sentem pressão da indústria e de lojas do marketplace. Fornecedores querem receber à vista para entregar novos produtos e lojistas do site temem queda nas vendas. O que é isso daqui? Bom, deixa eu falar aqui do lado dos fornecedores do marketplace. Como que funciona uma operação de marketplace? Eu, BTC, crio uma lojinha ali nas lojas americanas e aí o cliente das lojas americanas vê lá um produto que eu estou vendendo lá e faz a operação de compra. Beleza. Esse recebível, ou se for uma operação à vista, esse dinheiro, ele fica ali com as lojas americanas. As lojas americanas, geralmente, elas negociam um prazo para repassar esse dinheiro, descontado da taxa, para o fornecedor. E se você está vendo que as lojas americanas estão nesse problema gigante que a gente está observando nesses últimos dias, será que você vai receber? Será que se você é um fornecedor, você não está com essa dúvida na cabeça? Eu falei assim, olha, será que não é melhor eu parar de vender pelo marketplace das lojas americanas? Porque se eu tenho um acordo comercial que eles vão me depositar o dinheiro de operações de venda daqui 30 dias, eu vou entregar o produto para o cliente e talvez eu não receba o dinheiro. E aí, o que vai acontecer? acontecer, menos produtos vão ser expostos ali, tanto no marketplace, no meu exemplo, e até fornecedores tradicionais, que vão querer expor ali. Aí, fala assim, se você não me pagar à vista, eu não te forneço absolutamente nada, porque talvez eu te venda esses produtos, te entrego a mercadoria e você não me paga daqui a alguns dias. Beleza? Então, o que vai acontecer? Fornecedores já estão jogando contra lojas americanas. Ou não vendendo, e a empresa fica sem produto para vender, ou pedindo pagamento à vista, ou seja, piorando o seu capital de giro. Então, começa a tomar ações contra lojas americanas. Perfeito. E aí, tem a parte dos clientes. E aí, tem uma outra notícia aqui de hoje, 11 em 1. Consumidor busca promoções americanas, mas até preço do bis decepciona. O que é isso? Quando você está com risco de fazer uma compra em uma empresa e não receber, primeiro que você vai ver alternativas. Então, por exemplo, eu vou comprar uma geladeira ali na lojas americanas. Eu vou pensar o seguinte, eu vou comprar, vou passar meu cartão de crédito e aí talvez existe a possibilidade da lojas americanas não me entregar o produto. Por quê? Porque os fornecedores não estão entregando. Quem sabe lojas americanas vai ficar com o meu crédito ali, ou seja, vai pegar o meu dinheiro do cartão de crédito e não vai me entregar o produto. Beleza. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que os clientes vão deixar de comprar nas lojas americanas e vai fazer compra na Via Varejo, vai comprar ali na Magazine Luiza, entre outras opções. Esse é o ponto. Tudo bem, quando você vai para uma loja física, o que você consegue levar na hora, você compra. Beleza. Porque aí você garante que você está levando. Bis, por exemplo. Mas qualquer coisa que é feito no e-commerce, tenho certeza que tem muita gente já não comprando nas lojas americanas. Então, receita cai. Tem uma forma das lojas americanas manter o seu nível de receita. Como que é? Ela dando muito desconto. Por exemplo, uma geladeira de 5 mil reais, ela começa a promocionar lá no site da Americanas, porque ela precisa gerar caixa, 500 reais. Beleza. Aí vai ter algumas pessoas que vão olhar e falar o seguinte, olha, eu sei que existe um risco de eu não receber essa geladeira, mas 500 reais, eu vou me arriscar. Se eu conseguir, peguei uma geladeira de 5 mil reais, paguei 500 reais, sensacional, um dos melhores negócios que eu fiz na minha vida. Ou, eventualmente, se eu não receber, tudo bem, perdi pouco, perdi 500 reais. Ou seja, mesmo nessa transação americana, ela vai conseguir fazer um pouco de venda, mas com uma margem muito apertada ou negativa, no meu exemplo. Beleza. Então, clientes também tendem a tomar ações contra a empresa. Então, vamos relembrar? Cliente toma ação contra, fornecedor toma ação contra, os bancos já não querem emprestar e os sócios não querem mais ditar dinheiro, a empresa tende a quebrar. Beleza. E aí é legal, porque a gente está vendo os quatro principais stakeholders nessa última semana tomando ações contra a empresa, risco de falência iminente. E aí, pessoal, risco de falência iminente, aí tem consequências para todos os lados. Vamos pegar o primeiro aqui. Americanas, minoritários se movimentam para responsabilizar executivos por problemas contábeis. Por quê? Porque, pessoal, quem ainda está com papel, ou seja, as ações das ações americanas desde sexta-feira passada até agora, está tomando uma tungada e que, eu vou mostrar para vocês na última parte aqui, que ainda existe possibilidade de cair. Ah, então já estão entrando ali na justiça para ver ali o que pode se recuperar e de todo esse valor destruído nesses últimos dias. Primeira coisa. Segunda coisa. Certificado de recebíveis da Americanas tem vencimento antecipado automático. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês? Quem estava exposto às ações das lojas americanas está tomando pau. Beleza. Quem está exposto a títulos de dívida da Americanas também está tomando pau, que são debêntures ou, neste caso aqui, a notícia de hoje é a 5h45, CRA, os certificados de recebíveis do agronegócio. 175 milhões de reais. Se você colocou dinheiro nesse CRA, olha, ele está no bolo de todos os 40 bilhões ali que a Americanas está entrando, tentando entrar em recuperação judicial. Qual que é a probabilidade de você receber esse dinheiro? Olha, na integralidade, muito baixo, segundo as agências de rate. Tá bom? Tá, então toma cuidado aqui. Beleza. Lembra que eu falei que um monte de fundo de renda fixa tinha exposição em debêntures? Olha a notícia que saiu hoje também no valor econômico. Um terço dos fundos de crédito privado tem rentabilidade negativa entre os dias 11 e 16, em meio ao escândalo da Americanas. Como eu falei para vocês, as debêntures tiveram uma marcação a mercado de menos 50% e todo mundo que estava exposto tomou um pau. Se estava mais exposto, a cota caiu mais. Se estava menos exposto, que era mais diversificado, tomou uma marcação a mercado ali, uma redução do valor da cota um pouco menor. Mas todo mundo que estava exposto teve rentabilidade, na verdade, um terço aqui, segundo a notícia do valor econômico. Beleza. E olha que interessante. Até pessoas que nem sabiam que estavam expostos ao risco americanas, começou a perceber que está. Vamos pegar aqui a notícia interessante aqui do dia 16. Fundo de reserva de emergência do Nubank sofre com americanas e revolta clientes. Então tem muita gente que não tem a cultura, o conhecimento de finanças, que estava lá com o app do Nubank e estava pegando um pouco de dinheiro, colocando lá nas caixinhas que o Nubank lançou ali no ano passado, para falar o seguinte, olha, esse dinheirinho aqui eu quero deixar aqui para deixar no investimento, rendendo aí um pouquinho, com risco baixo. Beleza. Aí que aconteceu. Eles começaram a ver que o valor da cota estava caindo, ou seja, o saldo que eles tinham estava caindo nesses últimos dias. Aí a galera ficou puta da vida. Por quê? Porque achava que colocando ali, pô, reserva de emergência, esse negócio ou vai ficar no mesmo patamar, ou vai ter uma rentabilidade um pouquinho baixa, mas pelo menos vai continuar subindo. Beleza. Meu dinheiro está seguro. Essa que era o entendimento de quem não entende de finanças. Só que aí o Nubank teve que fazer o quê? Teve que ir ao mercado e explicar que todo o dinheiro do fundo de emergência, da reserva de emergência, ele investe em títulos de renda fixa. E um dos títulos que ele investia era lojas americanas. E aí a galera começou a ter uma queda ali do valor da cota, ou seja, uma diminuição ali no valor que tinha, e aí ficou puto da vida. Então, olha que interessante. Até gente que nem sabia que estava exposto em lojas americanas está. Então, pessoal, toma cuidado. Se você tem dinheiro aí, dá uma olhada nos seus investimentos. Se você ficou sem ver ali como está a situação dos seus investimentos desde semana passada, vê se você não está exposto aí, porque você está tomando aí também junto com o mercado. Bora. E aí o que acontece, pessoal? Com todo esse rebaixamento dos ratings ali das agências, a empresa vai entrar em recuperação judicial. Isso se o juiz analisar o caso e achar que é viável, porque pode existir a possibilidade de ele falar simplesmente não e a empresa quebra. Beleza. Então, notícia de hoje também. Recuperação judicial da Americanas deve ser a quarta maior da história brasileira se sair. Quais foram as outras três? Vamos lá. Odebrecht, quando ela entrou em recuperação judicial, ela deixou 80 bilhões aqui em proteção. Aoi, 65 bilhões. Samarco, 55 bilhões. E se for aprovado, 40 bilhões americanos aqui em quarto lugar. Aí a quinta é a SETE Brasil, 19 bilhões. E a OGX, 12 bilhões aqui. Eu lembro na época que a OGX entrou em recuperação judicial, foi um escândalo, né? Uma das maiores recuperações judiciais aí da história do Brasil. Já está em sexto. Então, aí já começou aí a lojas americanas a fazer história negativamente. Bom, depois que eu contei todo esse histórico, vamos entender aqui o que aconteceu, porque essa notícia é preocupante. Até então, o Sérgio Real tinha ali na quinta-feira passada falado que a empresa tinha 7,8 bilhões em liquidez. Perfeito? E isso dava uma situação um pouco mais confortável, pelo menos nos próximos dias, para ter tempo para negociar com calma ali a recuperação judicial. Só que aí veio essa notícia bobástica aí do valor econômico, falando que ela só tem 800 milhões. Vamos entender, vamos entrar na notícia. Ali, na quinta-feira passada, o caixa anunciado era de 7,8 bilhões de reais. A realidade do caixa da companhia hoje, no entanto, é de 800 milhões de disponíveis. Apurou o pipeline. É isso que tem feito a companhia prever para os próximos dias, ou horas, potencialmente, o pedido de recuperação judicial. Beleza? Vamos lá. Abre aspas. Isso está sendo decidido neste minuto. Pode ser protocolada nas próximas horas, afirmou uma fonte. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira à noite. Então, talvez, você está vendo aqui na quinta-feira de manhã, talvez já tenha entrado em recuperação judicial. Vamos ver o que vai acontecer. As notícias vão saindo muito rapidamente. Com essa posição de liquidez aqui, é quase que certo que ou na quinta ou na sexta-feira vai entrar. Beleza? Bora. Vamos ver de onde a conta de 7,8 bilhões caiu para 800. Vamos lá. Na soma, a companhia considerava cerca de 3 bilhões de reais em recebíveis de fornecedores que anteciparia com os bancos, que é o risco sacado. Essa porta, como se sabe, foi fechada pelas instituições diante da exposição já tomada e dos rebaixamentos de rating. Olha, a justificativa dos bancos em travar o risco sacado, que era mais de 15 bilhões lá, segundo o Real, foi o rebaixamento de rating e também a situação aí que está sendo divulgada para o mercado. Beleza? O BTG Pactual e o BV compensaram ou congelaram, na semana passada, um total de 1,4 bilhão. 1,2 o BTG, 220 milhões o BV. Beleza? Então, lá dos 7 e poucos bilhões, já tira 3 aqui porque já não tem mais acesso. Agora, ela vai ter que usar o próprio caixa para pagar os fornecedores. Se está fazendo isso essa semana e semana passada também, o caixa já está indo. Beleza? Então, 3 bilhões já foi. Outros 1 bilhão são aplicações financeiras sem liquidez imediata, metade referente a uma LFT Bacen, parte da exigência regulatória que não tem liquidez, tem que deixar lá. Então, beleza. 1 bilhão tem lá no caixa, mas ela não consegue resgatar. Beleza? Sobravam para a operação 2,4 bilhões de reais. Mas, desde o início de janeiro, o gigante do varejo já consumiu 1,6 bilhão na sua rotina do negócio. Uma operação de varejo, como se sabe, é altamente consumidor de capital. E aí, pessoal, principalmente nesses últimos dias, o que provavelmente deve estar acontecendo? Lembra do custo de falência? O nível de receita, principalmente de geladeira, TV, etc., que são coisas que você compra no site e recebe depois, provavelmente a queda desses produtos que geram um ticket médio muito alto, deve ter caído drasticamente. Beleza? Então, nível de receita caiu drasticamente nesses últimos dias, a oportunidade de antecipar recebível também. E aí, a empresa vai ficando sem caixa, menos receita, menos caixa, e aí ela vai consumindo esse negócio. Tendo que pagar o fornecedor agora sem a utilização do risco sacado, aí o capital de giro vai aumentando, vai ficando sem caixa. Olha que interessante. Mas não dá mais tempo. Como o mandato de segurança obtido hoje pelo BTG deixou claro, 1,4 bilhão não resolve a vida da empresa hoje, mas compra dias operacionais de esfonte. Qual que é a grande briga que tem aqui? O BTG congelou todas as linhas de risco sacado e outros bancos também vão congelar ou já congelaram. E aí, a Americanas está entrando com um mandato para tentar liberar essa operação de risco sacado, para pelo menos ter ali os 3 bilhões de todos os bancos, para conseguir sobreviver nesses próximos dias. Legal. Só que o BTG está falando que mesmo liberando esse negócio, não tem solução. A empresa só vai ganhar alguns dias para consumir ainda mais caixa e ficar com menos patrimônio para conseguir arcar com todas as dívidas que elas têm com os bancos. Então, ele coloca aqui, a companhia ainda tenta derrubar o mandato de segurança obtido pelo BTG para a compensação de 1,2 bilhões de reais. Se conseguir reverter essa decisão, pode suspender hoje o ingresso da RJ. Se não conseguir, aí ela não pode considerar aqueles 3 bilhões e esse 1,2 bilhão dentro desses 3 bilhões do BTG. Aí vai ter que entrar em RJ hoje, amanhã ou sexta-feira, no mais tardar. Beleza. A questão não seria só o montante do banco, mas outras eventuais compensações ou bloqueios. Na disputa com o BTG, o banco argumenta que a discussão deve ser em arbitragem e que há cláusula de vencimento antecipado. Pelo que está escrito aqui, as lojas americanas estão argumentando que não descumpriu nenhuma norma ali dentro do contrato para conseguir ter essa linha de risco sacado congelado. Basicamente é isso. A companhia rebateu judicialmente, afirmando que há diferentes convênios com os bancos e que não haveria cláusula de compensação antecipada nos recebíveis. Então, está tentando de todas as formas liberar ali os 3 bilhões. Beleza. E aí, vem aquele negócio que eu expliquei para vocês do risco de falência. Na operação, os fornecedores que normalmente vendem a prazo já exigem pagamento à vista, o que também deve complicar o estoque do varejista. Então, só esse último parágrafo para corroborar o que eu explico nas aulas do risco de falência que eu acabei de explicar. Beleza. Bom, e aí o que acontece? Outros bancos também estão entrando na justiça junto com o BTG. Então, estão criando ali uma comissão de todo mundo que tem dinheiro a receber ali das lojas americanas. E até o Bradesco, que é o maior credor bancário da Americanas, entrou na onda. Então, a Bradesco pede à justiça que a americana só possa sacar os recursos com autorização. Então, ele também quer bloquear o risco sacado. Ah, então está tentando ali bloquear. Apesar de ter uma dívida gigantesca com americanas, está vendo que não vai conseguir receber. Então, deixa eu salvar um pouco ali de linha de crédito de risco sacado que eu liberei para a empresa. Quero congelar esse negócio. Entrou na justiça, provavelmente já deve ter bloqueado operacionalmente isso. Então, assim, todos os bancos agora estão jogando contra lojas americanas. Situação difícil. Quem vai tentar resolver esse negócio vai ser aqui, ó. Valor econômico. Camille Faria deixa a TIM e será a nova diretora financeira da varejista. Executiva era CFO da TIM e participou da reestruturação da Oi. Então, vamos lá. Americanas está recompondo sua diretoria financeira e contratou Camille Faria, até então CFO da TIM, para assumir a área. Camille vinha sendo sondada desde o final da semana, como antecipou o Pipeline, site de negócio do valor, uma indicação que foi corroborada pelo ACO e agora assessor Sérgio Real. Americanas confirmou a informação por meio de fato relevante no fim do dia. A executiva assumirá o cargo no próximo dia 1º de fevereiro, se a empresa sobreviver até lá. Olha, eu não estava tão pessimista assim com as informações que tinham sido divulgadas para o mercado até sexta-feira passada. Mas agora eu estou bem pessimista, eu estou achando que esse negócio não vai terminar bem. E olha, pessoal, quem deu aquela especulada com pouca informação de mercado ali na sexta-feira, está tomando pau. Então, estou mostrando para quem está vendo aqui no YouTube o comportamento das ações da empresa. Então, como a gente viu aqui, um dia antes desse anúncio, as ações estavam sendo treinadas próximo de R$12, deu uma tungada ali para R$2,60, queda de 77%. Deu uma subidinha ali, como eu falei para vocês ali na sexta-feira, no intraday, a princípio esse negócio tenderia a cair. E, galera, hoje caiu mais 8,42%, está em R$1,74. Qual que é o limite dessa queda? Olha, mercado de ações, zero. Zero é o limite. Então, será que ele vai testar limites inferiores? Eu acho, com as informações, que existe uma probabilidade grande segundo as agências de rating. Então, toma cuidado para especular em cima dessa ação, porque cada dia que passa, as notícias são cada vez piores. Então, comece a observar direito o que vai acontecer antes de tomar alguma ação aí, tentando especular em cima dessa ação, que, de fato, está quase ali próximo do zero, mas ainda tem de R$1,74 para zero para cair, tá, pessoal? Ah, então, tomem cuidado com o que vocês vão fazer. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã! E aí E aí